A celebração iniciou com a equipe litúrgica liderada por Frei Gabriel, trazendo a imagem de São Francisco de Assis. Durante toda a Semana Franciscana, um tema foi escolhido por celebração. O desta quinta-feira revela a identidade franciscana, a ecologia. São Francisco de Assis foi declarado patrono da ecologia por ter dedicado a sua vida na defesa dos animais e plantas. Francisco é tido como padroeiro daqueles que se dedicam ao cuidado com a casa comum ou ao estudo da ecologia por toda a relação que Francisco tem em primeiro enxabar a terra de mãe e todas as criaturas que a compõem de irmãos. Então por essa relação de respeito, de conseguir colocar-se como uma criatura irmã ao lado de outras, buscando a harmonia, buscando a comunhão com toda a criação, Francisco representa esse patrono. E ainda hoje ele se manifesta para nós como um dos grandes exemplos de alguém que sabe se colocar dentro dessa dimensão de fraternidade universal. Por isso, aqueles que também se dedicam a esse trabalho, a essa missão, se inspiram na sua abertura e na sua dedicação. Irmã Ambreza, hoje eu canto caminhos para a paz.